A segunda votação foi realizada na tarde desta quinta-feira na Casa de Leis. Vereadores aprovaram a doação do bem público para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, que buscava há algum tempo pela doação definitiva do espaço. E a APAC já no ano que vem ela completa 10 anos de existência, prestando um serviço super relevante para a comunidade e nada mais justo do que nós finalizarmos este ano com a doação definitiva do terreno. Então o prefeito Robson entendeu a importância da instituição, fez o projeto, encaminhou para a Câmara e todos os vereadores concordaram e entenderam. Então a gente está extremamente agradecido, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo de Pato Branco, por esse entendimento e pela doação do nosso terreno. E autorização de doação do imóvel para edificação do novo Centro de Socioeducação, o SENSE de Pato Branco. Era um anseio de longa data, né? Que queríamos e na verdade precisávamos e precisamos ainda para que nós possamos ter uma estrutura mais condizente para poder realizar o trabalho que nós viemos fazendo e com mais qualidade ainda. Esse terreno que foi indicado, que agora foi aprovado, é o que realmente atende a demanda do SENSE? Isso, é um terreno que há seis meses atrás nós pleiteamos e que nos foi comprometido e apalavrado pelo prefeito e gerou um protocolo em cima disso, onde foi feito um projeto em cima disso e depois houve um certo impasse. Mas agora, no dia de hoje, na segunda votação extraordinária aqui, foi aprovado. Então acho que esse impasse aí chegou ao fim. De acordo com o vice-presidente da Câmara, Eduardo Dallacosta, os pedidos encaminhados à Casa de Leis foram de urgência. Agora vão para a sanção do prefeito. As duas doações, o imóvel do SENSE e o terreno da APAC. Foi aprovado aqui por unanimidade e agora a APAC vai ter o terreno dentro onde eles já trabalham. E assim eles podem buscar mais verbas nos níveis estaduais e federais, visando atender aqueles que foram condenados e que estão buscando essa reinserção dentro da sociedade. Então, um importante trabalho de voluntariado que a APAC desenvolve, que agora eles têm lá o terreno à disposição deles para poderem reinvestir e melhorar suas estruturas. Também em relação ao terreno do SENSE, uma demanda antiga aqui da cidade de Pato Branco, o prefeito nos encaminhou este pedido de urgência para que a gente aprove. E assim o terreno passa agora, após a sanção do prefeito. Ele vai para o Estado e aí sim, já em conversas aqui antecipadamente, já existe projeto. Então, vai para o Estado, o Estado em busca de recursos, para poder viabilizar uma nova estrutura para o SENSE e atender esses jovens. Quantos dias o prefeito tem para sancionar agora? Acredito que dentro de 20, 30 dias o prefeito já deu a fazer isso. Então, como ele pediu urgência para nós, a partir do momento que se organizar aqui os projetos, devolver para ele lá embaixo, chegando lá ele só sanciona, já é publicado no outro dia aí nos diários oficiais e já passa a valer essas leis.